Boa tarde a todos, eu me chamo Antônio Gomes Sobrinho, moro em São Bernardo do Campo, sou aposentado por tempo de contribuição, tenho 52 anos e gostaria de perguntar para o canal Milton D'Antunes se existe a possibilidade de termos o 14º salário antes de março de 2021. Muito obrigado. Meu nome é Sebastião Aponso, sou de Governador Valadares, eu gostaria de fazer uma pergunta com o Milton D'Antunes. Será que até o mês de março nós recebemos esse 14º? Porque eu estou necessitado. Um abraço, muito obrigado. Fala meus amigos, muito bom falar com vocês mais uma vez e agora respondendo perguntas diretamente ligadas ao assunto que é a maior dúvida de todo mundo, de longe é o campeão de perguntas e de dúvidas. Afinal de contas, esse 14º salário, o que aconteceu? O que foi que a gente teve de concreto até agora? E aí, qual é a possibilidade? Ele sai ou não sai? Tem condição de sair até o mês de março? É a pergunta que tem se repetido com mais frequência. Gente, eu vou contar uma historinha rápida para vocês de como está tudo isso, de como isso surgiu para aqueles que estão chegando no canal agora possam ter um entendimento mais concreto e mais completo sobre isso, tá? Mas antes de eu começar a falar, se você está chegando por aqui agora, ainda não é inscrito no canal, te inscreve. É importantíssimo para que a gente possa ganhar mais força. O assunto 14º salário já ganhou muita visibilidade e graças a isso nós conquistamos o espaço que você que já acompanhou o canal pôde perceber quando recentemente nós estivemos lá em Brasília, tá? Não sei se você sabe, eu sou Milton Dantunes, um dos autores do 14º salário, além também de ser autor da ideia legislativa que agora, graças a Deus, já está se transformando também em um projeto de lei que vai dar a possibilidade de 13º salário para aqueles que recebem benefícios de prestação continuada. Então, graças a essa visibilidade que você que já acompanha o canal tem nos dado, nós temos conquistado esse espaço e essa condição de representar aposentados, pensionistas, servidores públicos e pessoas que recebem benefícios de prestação continuada, que é o BPC Loas. Gente, através disso, nós, lógico, ganhamos muita força e é sempre possível que a gente ganhe mais visibilidade agregando mais pessoas ao canal, trazendo mais pessoas para juntinho da gente, para lutar junto comigo. Se você tem um pai, uma mãe, um tio, um vizinho, um amigo, alguém, não importa, alguém que você queira ajudar com informação. A gente sabe que esses 35 milhões de pessoas que nós direcionamos, as nossas ajudas, as nossas possibilidades de sanar problemas, são pessoas em uma certa porcentagem que não tem muita leitura, que não tem muito conhecimento. Então, lógico, são pessoas que precisam da nossa ajuda, do nosso direcionamento, repetidas vezes que possamos falar de maneira mais clara, mais simples, mais objetiva sobre esses assuntos. E o 14º é, de longe, como eu já falei, o principal deles. Então, se você puder, deixe um comentário aqui sobre esses assuntos. É importante para que a gente possa ganhar mais força e aí o YouTube possa compartilhar isso com mais pessoas. Nosso trabalho hoje é esse, é ganhar visibilidade, trazer mais pessoas para somar e, certamente, a gente vai trabalhar principalmente agora, nesse momento de pandemia, essa ajuda tão necessária que é o 14º, tá, gente? Então, olha só. O que é que nós temos de concreto, tá? Essa situação do 14º começou meses atrás, quando era só uma ideia legislativa, como eu falei, surgiu de mim, aqui do canal, juntamente com o canal do Sandro Lúcio Gonçalves e o canal do Felipe Brito Oficial. Você já sabe disso, mas quem ainda não sabe, fica sabendo agora, nesse momento. Dessa ideia, lógico, nós conseguimos transformá-lo em uma sugestão legislativa e aí o senador Paulo Paim abraçou a ideia e transformou num projeto de lei, que hoje é o projeto de lei 3657, que encontra-se lá no Senado aguardando a pauta para ser votado, tá? A gente sabe que existe toda uma situação para que o 14º pudesse concretamente existir, acontecer. E isso está ligado diretamente ao estado de calamidade pública, a esse decreto de estado de calamidade pública, que vai agora até o dia 31 de dezembro. Ele é o limitador, ele é o que, de certa forma, pode, de alguma forma, nos impedir de termos como justificativa um 14º salário. A necessidade, ela é óbvia, ela é incontestável de que você precisa de um 14º, porque o teu 13º foi antecipado e aí, nesse espaço, nesse vácuo que aconteceu desde a metade do ano, lá em maio e junho, quando foi antecipado o 13º. A gente já havia dito aqui que você ficaria sem um 14º para agora, mês de dezembro, mês de extrema necessidade, né? Diante do que a pandemia fez, lógico, e diante dos desafios do ano que vem, em 2021, com todo o transtorno econômico que a pandemia está causando. Fato, isso é um fato. Então, hoje nós temos o projeto de lei 3657, que dependeria diretamente de ser pautado até o final do ano agora, coisa que a gente já não está tendo mais tempo para acontecer. Isso é um outro fato concreto. Só que ainda existe, sim, mais duas situações. Uma delas é um decreto presidencial, esse que nós estamos lutando já há vários dias, estivemos em Brasília para isso, para pressionar o governo. Conseguimos chegar bem perto das principais pessoas que podem fazer com que isso aconteça e, lógico, hoje a principal pessoa é o presidente Jair Bolsonaro. Ele já sabe da existência, sim, dessa necessidade de vocês. Já gritamos isso aos quatro ventos, aos quatro cantos de Brasília, aos quatro cantos do mundo, através aqui do nosso canal, tá? Então, apenas através de um decreto agora. Coisa que eu acredito também que não vai ter condições, por quê? Precisamos de tempo hábil para que esse decreto seja assinado e, efetivamente, possa acontecer os pagamentos. Então, a gente hoje já está no dia 27 de dezembro. Estou gravando esse vídeo agora no domingo à noite. Você vai estar vendo isso a partir do dia 28, segunda-feira. Mas, enfim, o ano novo já está chegando aí e não vai ter mais tempo hábil para isso. Então, nos resta mais uma situação e nessa eu ainda acredito muito. Aliás, vou até dizer que existem duas ainda. Por quê? Existe, sim, a possibilidade desse decreto que colocou em prática o estado de calamidade pública ser prorrogado ou, se ele findar, acontecer um novo decreto. Por que a gente acredita nisso? Porque a gente observa que todas as situações que acompanham a pandemia, elas não estão controladas. isso é um fato. Não existe insumo suficiente. A segunda onda já está começando a acontecer. Existe todo um caos ainda aguardando a efetiva saída dessa vacina. Então, até que isso aconteça, as pessoas comecem a ser vacinadas, o efeito acontece... Gente, sinceramente, vai aí metade do ano, pelo menos. Então, a gente acredita que o estado de calamidade pública poderá ser, sim, prorrogado e aí seria uma grande forma de solucionar essa situação mais urgente do Brasil. A outra situação é através da MP 1006. A emenda 48 que trata dessa MP é justamente sobre o 14º salário. A gente fomentou isso também amplamente e existe, sim, a possibilidade de votação por conta de que, durante agora o período de recesso parlamentar, a contagem do tempo para que a MP possa ser pautada também é suspensa. Então, dessa forma, essa recontagem de tempo começa a acontecer após o período de suspensão dos trabalhos, que vai ser em meados de fevereiro. E aí nós temos, sim, até o início de março para a possibilidade de votarmos a MP 1006. E aí, sim, respondendo diretamente as perguntas que os meus amigos fizeram agora há pouco, sim, dessa forma teríamos, ao votar essa MP, a possibilidade de até meados de março termos efetivamente o 14º acontecendo, gente. Então, seriam essas, basicamente, as formas do 14º sair do papel e vir para a prática, que agora é o momento mais adequado, esse momento onde você precisa mais do que nunca desse dinheiro extra, que, na verdade, nem seria extra, seria, sim, o teu verdadeiro 13º, porque não se pode esquecer que a antecipação lá atrás do 13º não serviu para te ajudar. Serviu, como disse o próprio ministro Paulo Guedes, para fomentar a economia. E você não é a economia. Você é quem a fomenta. Você é aquele que coloca dinheiro para a economia possa girar e acontecer. Então, gente, nosso foco agora é você e essas seriam as únicas, ao meu ponto de vista, agora, nesse momento, de termos a efetiva ação na prática do 14º salário, tá bom? Espero poder ter ajudado você que me perguntou e você que está aí acompanhando esse vídeo agora. E se você realmente entendeu todo o passo a passo do que está acontecendo com o 14º salário, eu te peço só mais uma vez, deixe um comentário aqui e a gente vai, com isso, aumentar a possibilidade de informar outras pessoas. E se não for pedir muito, compartilhe assim nos seus grupos de amigos, nas suas redes sociais, porque o nosso objetivo maior é ajudar pessoas, tá? Beijo no coração, fica pertinho da gente que daqui a pouco tem mais vídeo tirando dúvidas sobre nossas pautas aqui do canal Milton Dantunes. Tchau, tchau!